Viver assim, né? Tá. Oi, oi. Como é que liga aqui, cara? Não. Eu não sei como é que é. É só apertar o... Oi, oi. Beleza, pessoal. Boa noite. Ó, boa tarde. Boa tarde ainda, né? Cinco horas. Bom, bacana de tudo é apresentar... Essa é a última palestra do evento aqui nessa sala? Todo mundo sabe? Não, né? É a penúltima, né? Bom, bacana pegar vocês aí no gás do software livre. Eu acredito que o evento tenha sido muito bacana. Desde a quinta-feira, sexta... Quinta-feira vocês estão aqui, né? Infelizmente eu cheguei tem uma hora e meia. Fiquei preso no aeroporto lá em Navegantes. Não tinha teto o Salgado Filho. E foi uma aventura chegar em Porto Alegre. Mas aqui estamos nós. Vamos começar essa palestra aí. Bacana? Bom, meu nome é Wagner Bianchi. Eu sou militante aí da área de banco de dados. Já tem uns 12, 13 anos que eu estou aí nessa área de banco. Veio mexendo muito com Oracle, com SQL Server. Mas nos últimos 9 anos eu tenho focado em MySQL, servidores Linux, integrações com Hadoop, MongoDB. Toda essa turma aí que tem uma oferta de software livre no meio. Tem também a versão Enterprise desses caras. Mas a maioria da turma está usando a versão baseada em GPL. Obviamente o código dos softwares, eles são GPL. Existe uma oferta como tem o Red Hat, tem a Suzy, tem o Novel. Tem toda essa turma que explora muito o ecossistema do software livre, né? Oferece serviço e tudo mais. O MySQL é um caso desses. Eu tive com essa mesma apresentação, aqui um pouquinho modificada, né? Para poder adequar ao contexto do Fizzly. Mas eu tive com essa mesma apresentação no Oracle Open World. Não sei se vocês tiveram oportunidade de ir lá em São Paulo. É um evento muito bacana que todo ano acontece no Transamérica Expo. Vale a pena dar uma olhada para quem estiver aí na área de administração de sistemas também, que tem um pouquinho de banco de dados. Falando nisso, quem trabalha com banco de dados aqui, desenvolvimento de sistemas, PHP, Java, quem trabalha com MySQL, quem tem MySQL replicado lá no ambiente, quem já roda a versão 5.6? As mãos vão diminuindo. Quem já roda 5.7? 5.7. Quem já roda a versão 1.000? Está rodando MariaDB lá? E aí, está gostando? Muito bacana. Tem um projeto que eu implementei no norte do país. São 32 instâncias geolocalizadas, utilizando o Multisource Replication do MariaDB. Funciona bacana. A gente pode falar mais desse projeto depois, em off. Bom, pessoal, vamos lá então. Essa é a primeira vez que eu venho ao Fizzle como palestrante. O que eu vi das palestras que eu pude acompanhar é que a pegada é meio mostrar como o software livre vem revolucionando a utilização de software, aquela coisa de comprar licenças e tal. Às vezes, a compra de licença vai ser uma restrição um pouco dos departamentos aí de TI para poder evoluir em determinados projetos. E aí, entra na cena o software livre para poder fazer várias das coisas. E a nossa inteligência, a nossa expertise para poder integrar todas essas coisas. Coisas do tipo MySQL, Hadoop, Mongo, para fazer toda aquela infraestrutura de banco de dados para poder servir ao Analytics, a turma que guarda logs no banco de dados, a turma que tem um modelo relacional no banco de dados usando o MySQL, usando o Postgre. Mas, hoje a gente vê que a melhor opção no mercado é mesmo o MySQL, seja ele um fork Percona, seja ele um fork MariaDB, que é do mesmo criador do MySQL. E aí, a pegada dessa apresentação é uma pegada um pouco mais técnica. Bacana ter uma audiência mais técnica também, falando com programadores, falando com DBA. Quem é DBA especificamente? Bacana. Bom, reserva um tempo aí para tomar uma cerveja de vez em quando, porque faz parte da vida isso também. Eu sou DBA e sei como é que é. De vez em quando a gente tem que fazer essas coisas. Bom, falar para uma plateia um pouco mais técnica é bacana, porque eu ainda, na minha vida profissional, eu nunca consegui fazer uma palestra de alto nível, digamos assim. Falar de features, não sei o quê. Eu tenho que entrar no assunto, porque eu sou um cara técnico, assim como vocês. Então, a qualquer momento da palestra, qualquer dúvida que tiver, levanta a mão, a gente vai discutir sobre os conceitos que vão ser apresentados e o problema o qual o Multisource Replication veio resolver. Isso já é esperado há muito tempo. E o MySQL, primeiro veio com o Maria, com uma implementação bem MariaDB, depois a implementação oficial do que foi pensado em termos de algoritmo, funcionalidade e distribuição de máquinas com pequenos boxes no parque. A implementação original da Oracle, que veio agora no MySQL 5.7, que está como Release Candidate. Ainda não saiu uma versão GA desse cara, ou seja, uma versão que você possa usar no seu ambiente de produção. Mas a gente está eager, ou seja, a gente está bem esperando muito, bem faminto por esse tipo de anúncio por parte da Oracle. Bom, questão de agenda então. Vamos falar um pouquinho das novidades da replicação, aonde vocês encontram as novidades, todos os change logs do MySQL 5.7. Nem o pessoal da Database Alliance, nem o pessoal da Percona, ainda soltou uma versão do MySQL 5.7. Isso vai acontecer logo depois que a Oracle soltar o 5.7 oficial. Isso normalmente acontece assim. E por enquanto, se você quiser testar o MySQL 5.7, mysql.com barra downloads, você vai achar o 5.77 lá. Está para sair o 5.7.8. Já saiu, não é? Eu acho que sai. Está para sair o 5.7.8. A gente tem discutido internamente alguns canais. Embora eu trabalhe para a Percona, eu sou o Oracle Ace Director. Então, eu participo também do canal de desenvolvimento do MySQL dentro da Oracle. Então, a gente tem discutido algumas funcionalidades que vão se tornar obsoletas nas próximas versões. Porque o parcer do MySQL está sendo todo reescrito e o código está sendo todo reorganizado, testado direitinho nos padrões Oracle. Então, a gente tem... O bacana é que a gente tem uma empresa muito boa por trás. Embora seja uma empresa que ofereça a maioria do software proprietário, mas a Oracle tem um stack completo para os produtos open source também. A Oracle Linux. Enfim, tem um stack open source. Bom, vamos apresentar então a replicação. Dá uma passada rapidinho no que é a replicação do MySQL, só para a gente contextualizar o problema que veio resolver a multi-source replication. Vamos falar um pouquinho das principais características desse recurso. Como criar os canais de replicação? Quais são as variáveis de ambiente? Como desenvolver esse cara? E qual que é a nova realidade que você vai poder observar? No seu ambiente, a partir do momento que você tem várias máquinas onde você pode ler e escrever ao mesmo tempo. Você não tem mais aquela coisa... Bom, vou falar mais na frente, na hora certa eu continuo esse raciocínio. Vamos ver aí os principais comandos. O monitoramento da replicação do MySQL no MySQL 5.7. Grandes chances de passar todo para o performance schema. Quem já usa performance schema aqui? Instrumentação do MySQL? Utiliza? Gosta? Bacana? É fácil de entender? Sou, sou. Então eu vou mostrar para vocês no demo como vocês monitoram a replicação, os canais de replicação através do performance schema. E aí tem umas considerações finais para a gente fazer em relação a MySQL 5.7 e toda a revolução que vai ser essa versão em relação aos bancos de dados open source. Bom, o que há de novo então no MySQL 5.7? Separei alguns tópicos referentes à replicação, principalmente. A replicação multi-source, que veio testada já no DMR 6. Ou seja, o 5.7.6 já vem com o código, com as libres todas compiladas, tudo certinho. Basta instalar e começar a utilizar o multi-source. O 5.7.6. Lembrando que a gente está no 5.7.7 e o 5.7.8 deve sair em duas, três semanas à frente. Os filtros de replicação. Quem já mexeu com esses filtros aqui? Aquele que você coloca lá no MyCNF e fala assim, eu não quero que replica essa tabela. Eu não quero que replica esse banco. Tudo isso vai ser feito por comando agora. Qual que é a vantagem de ser feito por comando? A vantagem de ser feito por comando é que você não tem que parar o MySQL, abrir o arquivo, enfiar uma variável lá e reiniciar o MySQL e reiniciar a replicação. Com o comando ChangeReplicationFilter, isso já aplica direto no canal de replicação e você só dá um StopSlave, faz a modificação com esse comando e dá um StartSlave de novo. Você não sai do client e não tem aquela trabalheira toda para poder fazer configurações. É menos chance de você perder um ponteiro, de o MySQL reclamar de alguma coisa, é por conta de um Restart. A gente sabe que todo DBA MySQL, na hora de fazer um Bounce, um Recycle ou um Restart no MySQL, a gente fica meio apreensivo. É um negócio meio complicado. Bom, questão de RBR e RBL, ou seja, o formato do arquivo de log binário se tornou padrão RAW. Para quem utiliza replicação com Statement ainda, vale a pena fazer uma revisão no ambiente, porque dados entre Master e Slave provavelmente estão inconsistentes, por conta de várias coisas. Imagina que você tem um campo Timestamp, que você preenche automaticamente no Master. Quando isso chegar no Slave, como ele vai como Statement, o que vai acontecer? Se você tiver um lagging no Slave, os registros são diferentes. E várias outras coisas, vários outros problemas são observados quando você tem o log binário no formato Statement. Vale a pena dar uma olhada. Quem quiser bater um papo sobre isso, eu estou à disposição aí. Finalmente, o Slave Net Time Out. Ganhou um padrão novo. Esse padrão era muito alto antes. Agora esse padrão foi para 60 segundos, ou seja, um minuto. Eu acho muito ainda. Normalmente eu configuro esse cara com 30 segundos. Onde que esse cara afeta? Quando o seu Slave deixou de responder, cresceu, deu algum problema, o seu Master tem que perceber isso. Ele tem que limpar essas conexões de acordo com esse tempo. Então, se você tem esse tempo muito alto, e meu Slave já foi embora há muito tempo, talvez eu tenha uma conexão agarrada lá por muito tempo. Estou pensando que meu Slave está vivo, mas ele não está. Bom, o Performance Schema passa a exibir informação de replicação a partir do 572. Se você entrar lá, der o Use, o Performance Schema, Show Tables Like Replication, você vai ver uma série de tabelinhas novas lá, a partir do 572. Tabelinhas que vão te dar informação sobre a replicação. Introdução do Replication Mode. Uma grande discussão que teve na comunidade quando saiu a replicação GTID. Quem já usa GTID aqui? GTID. Fantástico, né? Fantástico. O GTID, na verdade, é um novo protocolo de replicação do MySQL, que permite que a gente não tenha mais aquelas posições malucas que tem do log binário. A gente passa a orientar todos os servidores que participam de uma topologia de replicação, eles passam a ter o mesmo número, o mesmo ID de transação executada. Se eu executo uma transação no meu master, eu tenho uma transação replicada em todos os meus slaves. Quando vem a próxima transação, eu tenho um incremento desse ID, e eu tenho replicação número 2 em todos os outros servidores. Aí eu passo, aquele negócio de seconds behind master perde um pouco do sentido, e o que ganha agora é um monitoramento por transações. Imagina que eu tenho um slave que está na transação 4, mas o meu master já está executando a transação 6. Então, eu estou atrás em transações, não mais em posições. Quem ainda não olhou o GTID, vale a pena dar uma olhada. E esse cara, no início, quando veio esse novo protocolo, eu tinha que parar o meu parque todo para poder configurar todos os servidores e voltar com todos eles com o GTID. Hoje, uma SQL 5.7 já tem os modos de GTID permissivos. Ou seja, eu consigo conviver com os dois protocolos ao mesmo tempo, e de maneira online, ou de maneira global, aquele set global lá, que é nosso amigo, eu consigo fazer essa configuração online. Eu consigo trocar o protocolo de replicação do protocolo clássico, da replicação baseada em offset e arquivos, para uma replicação GTID. Essa é a grande novidade também que veio com o MySQL 5.7. E aí tem todas as versões ali que vocês podem ver em qual release esse código já foi comitado. Isso aí você já pode baixar e testar. Bom, aí eu tenho alguns changelogs que eu consigo facilmente acessar essas URLs e verificar lá uma lista. São coisas... São listas bem grandes. Se vocês acessarem esses changelogs aí, vale a pena gastar uns 3 ou 4 dias para ler isso tudo, porque realmente muita coisa mudou, muita coisa está se tornando obsoleta, muita coisa em relação a gerenciamento de usuário, gerenciamento de replicação, data types, novas funcionalidades, está mudando muito. Então, antes de você pensar em futuramente mudar do 5.6 para o 5.7, vale a pena passar, dar uma olhada nesses changelogs, que tem muita coisa, muito impacto vem por aí. Uma coisa interessante, para vocês verem o tamanho do impacto, se vocês têm alguma funcionalidade do sistema de vocês baseado na coluna password da tabela user do banco de dados MySQL, no 5.7, essa coluna não existe mais. Deu lugar a uma coluna que chama Authentication String, ou seja, em cima dessa coluna eu uso alguns plugins externos para falar para o MySQL a maneira que eu quero criptografar as minhas senhas. Eu posso ter senhas sem criptografia nenhuma, ou eu posso usar plugins nativos do MySQL para criptografar as senhas de usuário. Lembrando que senhas de usuário também foi um grande problema na hora da migração do 5.5 para o 5.6, porque tem muita gente que ainda tem senhas com 16 bits, 16 bytes. Você precisa passar isso para 41 bytes antes de você mudar para o 5.6, senão você vai ter problema com aquela coisa do old password, do skip auth, aquelas coisas todas. Ok? Bom, o que é a replicação, então? Só para a gente contextualizar esse... Vamos lá. Na verdade, o NDB Cluster, ele é um produto baseado no Storage Engine NDB, que é o Network Database. Bom, se você... Isso que eu acabei de falar está na camada do MySQL. Na camada do Storage Engine, acredito que isso não vai ter nenhum impacto, não. Se você utiliza um MySQL Cluster, obviamente você vai esperar um binário do MySQL Cluster que seja baseado no 5.7. Isso demora um pouco mais em relação ao lançamento do 5.7. Tá? Respondi a sua pergunta? Bacana? Pessoal, então vamos lá. Só para contextualizar. Um negócio muito simples, né? Configuraçãozinha de Master Slave e replicação no MySQL. Bom, conceito de servidores Master Slave, escritas no Master, leituras no Slave, coisas aí de split, que você pode fazer na sua aplicação para poder escalar melhor, que ainda não tem esse tipo de escala, e ainda não teve esse tipo de problema. Bacana ter uma atenção especial. Aplicações aí que são desenvolvidas considerando a OO, orientação a objetos, se você puder já preparar essas modificações para poder fazer select só no seu Slave, insert, delete, update, replace. No seu Master vai ser show de bola para depois você conseguir escalar essa sua aplicação. Tanto no Master quanto no Slave são instâncias de MySQL. A relação até esse momento é um Master com N Slaves, um Slave olhando para um único Master. E aí a gente tem um asterisco lá, justamente porque a história tem mais capítulos aí. Cada instância participante da topologia tem um server ID único, todo mundo sabe disso. A tendência, não existe um comunicado oficial, mas na minha opinião e na opinião de alguns caras que estão em contato com o desenvolvimento e mais ativamente com o MySQL, a tendência é que esse server ID, desse server ID acabar. Porque a partir do 5.6, quando se instala o MySQL, ele gera um arquivo auto-CNF, lá no DataD. O que é esse cara? Esse cara é justamente uma posição lá, um UID, um identificador universal daquele servidor de banco de dados, que esse cara, junto com o número da transação atual, forma o GTID. Então, eu já consigo identificar o MySQL sem necessidade, talvez, de ter um ID único, que é o server ID. Obrigatoriamente, logs binários habilitados no Master. no GTID, eu preciso ter logs habilitados, tanto no Master quanto no Slave, em todos os servidores, porque eu tenho que usar log Slave Updates para tornar a coisa GTID-based. Um usuário deve ser criado para responder a replicação e o Slave copia o log binário do Master dentro do Relay Log local no Slave e consegue fazer o catch-up. Beleza, gente? Replicação no MySQL. Bom, a replicação no MySQL pode ser assíncrona, baseada no nome do log binário e também no offset. Ela pode ser assíncrona também, baseada em GTID, e pode ser semissíncrona com a instalação de determinados plugins. Isso está fenômeno agora no MySQL 5.7, que isso ganhou novas features e também está bem mais rápido a questão. Se eu tenho uma coisa semissíncrona, se eu tenho um Master com cinco Slaves, eu tenho que garantir que pelo menos um Slave tenha todas as transações como tem o Master. Então, eu tenho a Knowledge nesse cara aí. Eu mando as transações para todos os Slaves e só pego a próxima transação a partir do momento que pelo menos um responde que já pegou essa transação. Aí eu tenho aquela coisa do Mutex para pegar uma nova transação e tudo mais. Beleza? Replicação síncrona através do MySQL Cluster, que eu uso o Two-Face Commit. Eu tenho vários tipos de nó. A nomenclatura desses nós mudou um pouco nas últimas versões do Cluster. Se você for na internet buscar para o MySQL Cluster, colocar o meu nome, você vai ver que tem uma... Eu apresentei no GOB do ano passado. Tem uma apresentação muito completa em relação ao MySQL Cluster 7.3. Falando bem sobre isso. E um cara que veio com a replicação virtualmente síncrona. O que é virtualmente síncrona? Eu tenho uma replicação baseada em pacotes, que é o Galera Cluster. Quem já ouviu falar do Galera Cluster aqui? Fenômeno esse cara. Fenômeno. Muito fenômeno. A replicação multisource. Então, utilizo o modelo assíncrono. Eu posso configurar a multisource baseada em arquivo e offset. Como eu posso também configurar isso como GTIG. Eu aconselho que se você for por esse caminho, já vá para o GTIG logo. Que aí você já lê sobre o GTIG e já aprende o que é o GTIG, que é muito mais fácil você recuperar um servidor. Fazer o switchover, né? De master para slave. Quando você tem GTIG do que quando você tem a replicação baseada em arquivo e posição. Bom, vou falar então de configuração. Eu tenho lá as configurações do GTIG. Eu tenho aquelas... As primeiras variáveis antes da primeira cerquilha, da segunda cerquilha, na verdade. Elas são obrigatórias. Server ID, GTIG mode, o log bin, o log slave updates, o bin log format. A partir do 576, eu posso omitir o formato do log binário, porque o padrão já é row. E eu tenho que forçar esse GTIG consistência. Que justamente ele vai reclamar de algumas operações. Por exemplo, se você faz aquele insert select, ele vai dar uma reclamada. Junto com esse cara. Se você faz o create table já selecionando dados, talvez ele dê uma reclamada também. Então, tem algumas coisinhas que ele vai reclamar, mas que são coisas fáceis de promover um redesign. E o comando do... Vocês têm aquela coisinha vermelha? Não tem, né? Pessoal, ali, o que mudou no comando change master to é justamente aquela nova declaração que eu tenho o auto position. Eu já não uso mais o master log pos e o master log file. Vocês deram falta desses caras ali? Porque nesse momento, quando eu der um start slave, o slave vai falar assim para o master. Ei, master, eu sou um novo slave. Eu preciso do GTID que você tem aí. Se todos os GTIDs que você tem aí, ou seja, todas as transações que você tem aí nos seus records estão no seu log binário, manda isso aqui para mim que eu quero me atualizar. Imagina que você tem um log binário hipoteticamente, um log binário com um histórico muito grande e isso dá um tera de log binário que são todas as transações que você já teve no seu banco de dados em toda a existência do seu banco. Você podia simplesmente conectar o seu slave lá e já pegar todos esses GTIDs e manter o seu slave up to date. Sem precisar pegar um backup, restaurar, fazer um restore, começar a replicação. Tá? Isso. E se eu já tenho o slave master sem GTID, teria que parar os dois? É, aí você tem que fazer um backup, colocar os dois no mesmo ponto, configurar, parar a sua aplicação, por exemplo, não parar os bancos. Você para a sua aplicação, garante que não tem ninguém acessando, para a posição parar de rodar do log binário, configura, pega um backup, restaura no slave, conecta seu slave no master, coloca todo mundo no mesmo ponto, start slave, volta a aplicação. Isso é bacana porque você não precisa parar o master, o GTID, você não precisa parar o master. Se você tiver tudo no log binário, geralmente a gente não tem. Geralmente a gente bota um Spire Logs Days lá, para expirar em 3, 4, 7 dias. E aí, se você plugar o slave, ele não vai ter muita coisa. por exemplo, se você precisar fazer um Create Database, que foi, esse Create Database foi escrito dois anos atrás quando começou a aplicação. Talvez esse Create Database não está mais no log binário. Aí na hora que você plugar o slave, vai ter um problema. Ele não vai achar o banco quando chegar um insert, por exemplo. Aí vai parar o slave. Para novos projetos, vale a pena ter essa abordagem já, de você plugar o slave e já ter os GTIGs copiados. E aí você tem lá o comandinho Show Status Like Slave, ele vai te dar o slave running lá como on, se tiver off, tem algum problema nas configurações que você fez na sua replicação. Bom, voltando então a vaca magra, o log binário, ele é para registro das atualizações, ativado com a variável log bin. Interessante que você dê sempre um nome para esse cara para você não ter um erro lá no error log. Eu pelo menos gosto do erro, do log de erro do MySQL o mais limpo possível. Tem algumas mensagens lá que eu acho desnecessárias e já estou assim, já briguei muito para poder tirar. Eu gosto de um log assim, iniciou, ele fala assim, ready for connections. sem erros, sem registro, sem nada, está tudo ok, beleza, eu posso fechar meu Mac e ir embora para casa dormir. Mas enquanto tem um erro lá, talvez você fique com aquela, aquele enjoo, aquela coisa assim, meio estranha, de que alguma coisa pode estar acontecendo. Possui os formatos então, SBR, o RBR que a gente já comentou, o row passou a ser padrão de azulzinho lá no 577, a variável SpireLogsDays remove os logs mais velhos que x dias, é bacana você utilizar esse cara para que você não tenha um disk full. Algumas versões do MySQL quando você instala e deixa tudo default e o log binário está habilitado, essa variável está igual a zero. Ou seja, essa variável igual a zero, o purge automático dos arquivos de log ele é desabilitado. Então, esse log ele vai enchendo, enchendo, enchendo. Ontem mesmo eu acessei o ambiente de um cliente para fazer uma manutenção X e acabei tendo que fazer uma manutenção Y. Por quê? A gente estava com 99,99% do volume da partição lá cheia porque os logs não estavam sendo purged, não estavam sendo expurgados. Então, a gente teve que dar uma parada no MySQL desabilitar esse cara limpar os logs e olha que era uma instância stand alone nem estava na replicação tirar esses caras e voltar com MySQL. Bom, o DBA tem que ter uma atenção global e não é porque eu entrei numa máquina para fazer um serviço X eu vi Y não, não, não vou fazer. Isso vai te dar algum problema já já é melhor fazer tudo logo. o RelayLog log para armazenamento dos comandos que foram armazenados no log binário do master acompanha o formato do log binário do master se eu tiver role-based no log binário do master eu tenho role-based também no RelayLog obviamente porque isso é uma cópia RelayLog purge habilita a remoção de logs não mais utilizados ou seja é interessante também o RelayLog você ter habilitado essa diretiva essa variável porque aí ele vai manter somente dois arquivos de RelayLog lá no disco ou seja o atualmente que está sendo lido para poder atualizar o MySQL e o outro que é para um caso de um recover ele fica lá então eu sempre mantém o MySQL sempre mantém dois logs quando a RelayLog purge está habilitado bom e aí mais uma vez o change master quase que completo peguei aí algumas algumas declarações mais triviais do change master tool que é o comando que avisa para o master ou configura o slave para olhar para um determinado master determinada posição começar a replicar os dados e vamos embora e aí eu tenho algumas coisas interessantes não sei se vocês usam mas imagina aqui alguns comentários interessantes master bind alguém usa o master bind no comando change master tool master bind imagina que você tem lá um servidor com 10 interfaces de rede uau isso é um sonho mas existe e aí você quer pegar uma interface para a replicação só para a replicação enquanto você vai colocar aplicação monitoramento em outras interfaces aí você aponta o nomezinho da interface ali é th0 é th1 e aí você configura o fluxo da replicação ali tá outras coisas interessantes protocolo clássico eu tenho master log posse master log file no gtid eu não preciso desses caras mais eu tenho só o master auto position igual a um que eu falo realmente que está escrito ali hey mr master where are we slave said ou seja o slave pergunta para o master aonde estamos e aonde vamos seguir a vida ok bom esse é então o cenáriozinho que eu separei para vocês aí é uma maquininha master e duas maquininhas slave mas aí eu pergunto o seguinte a situação a situação que inspirou mesmo essa essa minha apresentação foi o seguinte existem vários casos aonde a multisource replication pode ser aplicada tá eu posso aplicar em sharding ou seja eu ter pedaços de uma mesma tabela em vários servidores né o que o fábrica faz muito bem o que o cassandra faz muito bem tá o mongo faz muito bem também gosto muito do mongo para sharding imagina que eu quero pegar aquele slave 2 e falar que ele vai ser uma máquina para servir o pessoal de analytics e esse sistema de analytics também vai escrever nessa máquina então ele não pode ser um slave mais correto eu não posso escrever no slave senão eu vou ter dois bancos de dados consistência drifting e tudo mais então é o seguinte eu resolvi pegar esse slave número 2 e transformar ele numa máquina número 3 onde eu tenho canal canais de replicação entre todas as máquinas ou seja eu posso ler e escrever de qualquer máquina ok como é que eu fiz isso vamos entrar então ao vamos entrar então na replicação multi-source bom normalmente a replicação são criadas 3 threads aí rapidamente que eu tenho 10 minutos se eu estiver correndo muito vocês falam tá eu tenho 3 threads eu tenho binlogdumpthread que é startada depois do comando start slave lá no master ela fica esperando a conexão do slave uma por slave ela faz o dump do log binário e entrega para slave iotread que tem a responsabilidade de conversar direto com o master e trafegar os comandos que atualizaram o master e que agora precisam atualizar o slave beleza e qual thread que atualiza o slave os comandos não são depositados no relay log beleza a slave sql thread vai ler esse relay log e vai aplicar os comandos no slave fechado assim a gente segue então os comandos para monitoramento vocês sabem aí o show slave status show slave hosts esse show slave hosts é um comando um pouco cruel depois eu falo para vocês o porquê show process list vai mostrar todas as binlog dub threads que vocês tem nesse servidor show master status é justamente para você fazer uma jogada do seguinte show master status no master ele vai me dar o arquivo e a posição ou o gtid a transação que ele acabou de escrever e aí eu vou no meu show slave status lá no slave eu vejo aonde que meu slave está e aí eu vejo se tem algum lagging ou algum atraso nessa replicação fechado bom show slave status like slave running esse cara vai te dar on e off ali se o slave tiver de pé ou não vamos lá para multisource replication resolve o problema então de ter classicamente eu posso ter para cada um slave pode olhar para somente um master com o multisource eu consigo resolver esse problema posso ter um slave olhando para vários masters ok ou para várias máquinas que vão ser master desse slave talvez as outras máquinas não sejam master ou seja slave ou seja qualquer outra coisa tá ou master ou slave replicação baseada em transações anônimas ou gtid isso é o replication mode coisas interessantes aí não tem nenhum não possui nenhum controle de conflito em dados autoincremento quem já passou aperto com isso aqui uau esse foi complicado né mas tranquilo autoincremento incremento igual ao número da quantidade de máquinas dentro da replicação autoincremento offset de 1 até o número de máquinas que você tem na replicação resolveu o problema é isso que o galera cluster faz quando se adiciona um novo nó no cluster seus problemas se acabaram bom crash save replication é mandatório nesse caso a gente faz com que cada transação seja parte de uma tabela e se é parte de uma tabela eu tenho um commit logo depois disso então nesse modelo se o meu relay log tiver um crash no problem porque os meus dados estão salvos porque eu tenho isso como parte das transações bom variáveis de ambiente crash save master info repository relay log info repository isso eu boto para table eu vou ter tabelinhas lá no mysql database system database para você ficar dando select lá e ver qual a posição que está do relay log quais foram as configurações do seu master dinamicamente você pode setar isso no runtime se você não puder reiniciar o mysql tem também uma maneira de fazer isso colocando as diretivas direto no mysqld safe ou no próprio mysqld quando você tem um scriptzinho para fazer o start manual e aí a gente cria os canais de replicação ou seja no change master to foi adicionado a diretiva for channel que eu consigo falar o seguinte a replicação entre o meu master número 1 e o meu master número 2 ou seja o meu master número 1 vai ser slave do meu master número 2 através do replication channel de nome Fizzly 15 ok e eu faço a volta do meu master 2 para o meu master 1 através do canal Fizzly 16 eu não tenho mais aquela noção de talvez o master slave ele se perde um pouco nessa jogada porque eu tenho vários boxes várias máquinas que ela tem um canal de replicação com outras máquinas basta que eu desenrole o fio lá e plugue na outra máquina bacana? é um negócio mais ou menos assim e isso abriu caminho para um cara que chama mysqld group replication que é um concorrente do galera que é baseado em corocin baseado em coisas tipo pacemaker e tal que em breve a oracle vai lançar com mysql para quem usa ndb cluster é bacana dar uma olhada também embora são produtos completamente diferentes o ndb para você aliviar questão de escrita que você pode ter sharding e tal o galera cluster ele vai ter o mesmo conjunto de dados em todas as máquinas talvez seja melhor para a leitura do que para a escrita também bom e aí eu tenho as configurações eu tenho lá as configurações mandatórias eu tenho auto increment conflicts ali ó que eu falo eu tenho quantas máquinas no meu cluster agora eu tenho 3 e essa minha máquina número 1 ela vai começar de 1 o meu auto increment para todas as tabelas a minha máquina número 2 vai começar em 2 e a minha máquina número 3 vai começar em 3 se você fizer uma matemática para as 3 para as 3 máquinas do auto increment você vai ver que não há choque de chave primária nessa linha matemática ok bom e aí eu tenho o change master 2 que eu aponto o IP aponto tudo direitinho aponto o master auto position porque isso é GTID e falo qual que é o nome do meu canal e o mais legal fenômeno de tudo é que eu faço um start slave for channel o nome do canal que eu acabei de criar fenômeno né e aí o mais interessante de tudo eu consigo ter um ambiente dessa forma olha só eu tenho os vários canais eu tenho um canal saindo daqui pra lá de lá pra cá a mesma coisa então eu escrevo em todas as máquinas e leio de todas as máquinas tá talvez a coisa não seja tão fácil e simples como tá assim é vai depender muito do seu ambiente e de todas as complexidades que existem na sua regra de negócio tá aqui é um mundo maravilhoso de Bob quem viu o desenho do Bob quando era criança eu via muito tinha um skate né e tal aqui é como deve ser lá no seu ambiente talvez seja um pouco de guerra mas dá pra gente acertar better call Bianchi nesse caso tá o deployment a gente tem lá então os canais que foram criados do master 1 pro master 2 aí pro master 3 do master 2 por 1 e 3 e aí eu tenho replicação por todos os lados bom algumas outras coisas que eu acho bacana falar pra vocês aqui só pra fechar aqui que meu tempo já tá estourado tem então o performance schema com as tabelinhas que eu falei pra vocês basta dar um comandinho lá show tables from performance schema like replication e isso vai mostrar pra vocês todas as tabelinhas interessante que você tem várias tabelas até pra ver questão quem já já tá utilizando aqui por exemplo várias threads no slave multi-threaded slave ok teve problema com backup lá sim tem um problema grave com backup lá ainda que é resolvido com extra backup bom tem até um bug aberto lá na percona no launchpad depois a gente pode falar sobre isso bom e aí eu consigo ver porque cada thread dessa que eu tenho pra tornar o slave multi-thread pra executar tudo aquilo que tá no relay log no 5.7 eu consigo executar todas elas independente do nome dos bancos de dados e aí eu consigo ver essas threads trabalhando ali naquela tabelinha do Applier Status vou passar rapidinho aqui só pra vocês verem essa apresentação vai estar disponível pra vocês depois no site do Fisley é só pegar se tem alguma dúvida manda e-mail vou ter o maior prazer de responder o e-mail de vocês me adiciona lá no LinkedIn eu tô no Twitter também pode me seguir lá a gente bate um papo eu é um assunto minha mãe falou que quando eu nasci primeiro eu falei mamãe SQL né antes de falar mamãe bom eu consigo monitorar os canais eu consigo monitorar o conjunto de transações já recebidas consigo fazer aquele balance entre master e slave pra saber se eu tô atrasado ou não e aí eu faço a habilitação de 16 threads em logical clock pra poder esse logical clock é justamente pra executar as transações do relay log pra qualquer tipo pra qualquer dos bancos de dados no 5.6 eu executo uma thread por banco de dados isso é uma restrição que tinha lá no 5.6 eu tenho um coordinator quando eu tenho mais threads e aí eu tenho esse cara lá o status dele tenho também pra fechar após um load eu dei um sysbench lá fiz um sysbench lá no servidor e aí eu peguei essas threads trabalhando eu tenho várias threads ali trabalhando beleza? bom os filtros eu tenho esses comandinhos que eu consigo aplicar os filtros e aí vale a pena verificar que quando eu tenho quando eu dou um select nessa tabela replication channel status eu tenho ali uma coluna group name que é justamente o group replication mysql group replication que vem que está por vir aí tá o novo produto do mysql obrigado pessoal obrigado de vocês terem vindo principalmente com laziness a